Fala aí pessoal, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre parte de estatística espacial, na verdade análise espacial. Teve uma boa repercussão o vídeo que a gente fez sobre o Geodá e a matéria também sobre o Geodá lá do blog. E aí, por conta da aula que eu estava dando sobre análise espacial, também deu uma repercutida. Então, basicamente, a gente vai falar sobre um dos tipos de análise espacial, de autocorrelação, que é o índice de Moran. Bem, é uma ferramenta estatística para testar essa autocorrelação, e ela tem o local e o global. A gente vai se ater a falar do local por enquanto, e aí conforme a gente vai vendo futuros vídeos, a gente pode fazer novos vídeos para o global também. O que não vai diferenciar muito do local. Bem, a estatística por trás dessa análise é a estatística que faz análise de covariância entre as diferentes unidades de área, vamos dizer assim. Covariância que é medir o grau de interdependência entre as variáveis, ou no caso aqui os polígonos, as variáveis dos polígonos. No caso a local, é uma certa vizinhança que é definida em função de uma distância. Essa distância pode ser tanto em relação à distância baseada na projeção do dado, quanto a uma distância euclidiana. No caso, a distância euclidiana, no espaço bidimensional, x e y, e aí ele vai usar um diagrama de Pitágoras. Qualquer coisa também, se for o caso, a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre distância euclidiana, mais a fundo. Muito bem, isso é para o local. O global vai medir essa interdependência espacial entre todos os polígonos. O local vai tentar pegar a vizinhança. O local vai tentar pegar o conjunto completo. Então, aqui nós vamos usar nesse vídeo, é um shape do estado do Pará, e os dados são do Pnud. Então, a gente vai associar esses dois dados e aí tentar trabalhar eles nessa dependência espacial. Os dados do Pnud não estão normalizados, então pode ser que a gente não encontre alguma relação, porque os dados precisam estar normalizados para a gente poder ter uma boa estatística do índice. Muito bem. Para definir essa vizinhança, é preciso criar a matriz de vizinhança. A partir da matriz de vizinhança, que é uma matriz de peso, a gente vai usar aqui o software GELDAR para trabalhar com isso. Então, eu acho que a gente vai logo para o GELDAR para a gente já ir explicando e fazendo. Então, vamos lá ver como é que isso aí vai ficar. Bem, então a gente já está aqui no GELDAR, né, para começar a fazer a brincadeira do índice de Moran. Então, para isso a gente vai importar um shape do estado do Pará. Eu sempre esqueço que está na outra tela, tá. Vamos puxar aqui o shape, pode ser dos municípios, do estado. Abrir, a gente sempre abre na outra tela, que é a tela principal. Então, vamos ver aqui a tabela, muito bem. Na tabela eu tenho o nome dos municípios e o geocódigo do IBGE. Esse dado eu peguei de lado do IBGE, é o mesmo dado que eu usei para fazer o outro vídeo de GELDAR. Eu vou deixar ele no izinho que fica aqui em cima, aqui em cima, tá. Em algum lugar aqui. Muito bem. Vou fechar e vou associar ele, então, os dados do Atlas. Eu quero o Atlas, é um CSV. Vamos procurar o Atlas. Está aqui ele, muito bem. Então, está aqui o Atlas e está aqui o limite dos municípios. Então, eu quero fazer o Merge Key Values, município por município, tá. Vou passar todo mundo e vou dar o Merge. Ele vai reindexar aqui todo mundo, muito bem. Tem que ir até o fim para a gente poder dar OK. OK. Fez com sucesso a indexação. Muito bem. Então, agora, quando eu abrir aqui a tabela de atributos, eu vou ter os valores, né, de cada um deles para os dados. Aqui, Houston, we have a problem. Ah, da Figueiredo. Ah, não, 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 não. O que não sei? Figueiredo, da Figueiredo. Cadê a carafo, águas do norte? Já sei o que é. Está sem acento o dado Pnud. Então, nós vamos fazer uma associação. Joga isso fora. Não. Vamos fazer uma associação. Sem ser... Muito bem. Estou com a tabela aqui sozinha. Table Manager. Agora, vamos puxar por aqui mesmo. E vamos puxar o Atlas. Em CSV. Muito bem. Está OK. Passa todo mundo. Eu não quero o ano, não quero o F. Todo mundo é parado. Não quero o código e não quero esse outro código. Mas eu quero o município para eu poder ver se está tudo OK. Muito bem. Agora sim. Perfeito. Entrou tudo certinho. Para que a gente possa fazer os cálculos. Está OK. Então, aqui eu já tenho o meu dado preparado para trabalhar o índice de Moran. No índice de Moran, ele é um índice espacial. Então, aqui ele está, toda a configuração dele. Porém, se eu tentar usar, ele vai dizer que falta a matriz de peso. Que é aquela matriz que a gente estava conversando, criar a matriz de vizinhança. Então, vamos lá criar essa matriz de vizinhança. O primeiro passo é vir aqui em Tools, 8manager. E aí, ele vai perguntar se já existe. Eu rodo uma que já existe, se eu estiver andando com o meu projeto. Se não, eu tenho que criar uma nova. Então, vamos criar aqui uma nova. Eu poderia adicionar um campo que fosse de identificação. Como ele não tem, eu vou puxar, então, um que ele vai criar, que é o pole ID. Beleza. Muito bem. Nesse caso aqui, na matriz de contiguidade, tem vários pontos importantes. Tem, eu posso usar tanto, aqui é para quem joga xadrez, então, é o movimento da rainha, né? Queen contiguity. E o movimento da torre, rock contiguity. Eu vou deixar duas figuras, as figuras de como é que isso aí funciona, aqui na base, para vocês darem uma olhada. E aí, quando eu escolho queen contiguity, eu tenho que dar a ordem. Então, eu tenho de primeira ordem, de segunda ordem e assim por diante. E isso vai funcionar mais ou menos como essa figura está mostrando para vocês. Na cruz, no eixo x e y, ele vai estar com primeira ordem e no sentido diagonal, ele vai estar com segunda ordem. É como se fosse os vizinhos dos vizinhos, né? E se for de terceira ordem, os vizinhos dos vizinhos dos vizinhos, tá? Eu posso também usar uma distância, como eu falei para vocês, que no caso aqui ele usa a distância euclidiana, mas eu posso também usar em milhas ou em quilômetros, tá? E os centróides ele cria na hora que ele vai fazer. Ou então, eu ainda posso usar por um cálculo de vizinho mais próximo, e aí eu estipulo quantos vizinhos eu quero. Eu gosto mais de usar queen contiguity, primeira ordem mesmo, para a gente não ter muito problema, tá? Então, ele faz uma análise bem fina do dado. Vamos criar, ele vai pedir para criar um arquivo gal. Ok, criou com sucesso. Então, está aqui. Vou fechar essa parte. E aqui a gente vai ver duas coisas. Uma é o histograma de distribuição geral, né? De como está distribuído o meu dado, tá? Dos vizinhos, no caso de vizinhança, tá? Quem tem mais vizinho, quem tem menos vizinho, quem não tem vizinho, e assim por diante. E o mapa de contiguidade. Esse mapa de contiguidade é muito legal, porque ele funciona assim. Conforme eu vá selecionando o polígono, né? Então, aqui Altamira, por exemplo, ele vai me dar quem são os vizinhos de Altamira de primeira ordem. Santarém, quem são os vizinhos de primeira ordem. E assim por diante, tá? Paragominas, Marabá, tá? E assim por diante. Então, ele vai usar essa proximidade, essa contiguidade, para poder fazer os cálculos dos vizinhos lá no Moran. Tá? Então, eu vou fechar aqui. Já mostrei essa parte aqui para vocês. E agora, a gente vai aqui. Então, eu vou usar o local, né? Como eu tinha dito para vocês. E eu vou usar com duas variáveis. Tá? Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, sei lá. Tem muita variável. A gente se perde às vezes. Eu vou escolher expectativa de vida. Expectativa de vida. O que eu posso usar? Não sei se tem relação. Expectativa de vida com tratamento de água. Expectativa de vida com tratamento de água. Vamos ver como é que isso vai dar. E aqui é bem legal. Nesse caso aqui, ele me dá três opções. Uma opção é a significância do mapa. Então, ele vai me dar lá em porcentagem quem é que tem maior significância, quem está mais próximo, quem tem mais correlação. E quem não tem correlação, o cluster, que no caso é o que vai ser definido pelo scatter plotter, pelo mapa de dispersão, pelo gráfico de dispersão. E o próprio gráfico de dispersão. Então, eu posso ter uma visualização gráfica, cartográfica do gráfico de dispersão, assim como um teste de significância para o meu dado. Muito bem. O índice local serve muito bem para a gente poder encontrar outlayers nos dados. Então, são valores fora da curva, assim como também interdependência nula. A gente acha muito bem, ou seja, sem correlação. Não tem correlação desses dois dados. Então, eu posso trabalhar para achar esses valores. Então, vamos lá. Vou pedir os três, basicamente. Ele vai me dar aqui. Então, esse aqui é o de significância. Vou fechar esse aqui, o timers. Então, esse aqui é o de significância. Esse aqui é uma representação gráfica do gráfico de dispersão. E esse aqui é o gráfico de dispersão em si. Então, basicamente, é isso aqui. Então, as análises podem ser feitas aqui em cima desse gráfico de dispersão. Aqui, basicamente, são os valores da expectativa de vida pelo tratamento de água. E a distribuição dele está nesse sentido. Ele deu um valor de 0,5 no índice de Moran, que é um índice razoável. É um índice bom. Então, tem correlação. E aí, ele vai me dizer aqui quem são os que são mais significativos, quem são os que são menos significativos. Então, 5%, 1% e 0,01% e sem significância. Então, baixa significância, média significância e alta significância, entre aspas. Esse é a alta significância. E o não significante. Então, significa dizer que essas duas amostras, expectativa de vida e tratamento de água, ela não tem influência nesses outros municípios. Ela vai ter nesses aqui. E aqui é onde tem alta expectativa de vida com alto tratamento de água, baixa expectativa de vida com baixo tratamento de água, baixa expectativa de vida com alto tratamento de água e alta expectativa de vida com baixo tratamento de água. Então, isso aqui vai estar representado aqui como alto-alto, right-right, low-low, low-right e right-low. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar também uma figurinha aí para vocês, para que vocês saibam onde estão os dados, as representações. Então, nesse caso aqui, essas representações, então, de baixo-baixo, posso segurar o shift e selecionar os alto-altos, aqui, alto-altos, basicamente vão ser os valores mais correlacionados. Então, veja que são 0,6 dos selecionados. Então, tem uma alta correlação aqui entre eles dois. Alto-alto e baixo-baixo significa dizer que o vizinho possui valores semelhantes, possui valores semelhantes. E, nesse caso aqui de baixo-alto e alto-baixo, significa dizer que eles não têm valores semelhantes, são distintos. Muito bem. Valores positivos, então, vão indicar correlação direta e valores negativos vão significar correlação inversa. Valores positivos do índice de Moran, desse valor aqui em cima. Então, se aqui for positivo, no caso desse exemplo aqui, o valor é positivo, 0,2. Porém, se forem valores negativos, valores negativos, significa que têm correlação inversa. Geralmente, quando a gente vai selecionando os valores baixo-alto e alto-baixo, ele vai sempre selecionar os não-significantes, porque eles têm uma correlação inversa. Muito bem. É importante lembrar aqui, nesse caso, que o índice perde o valor se os dados forem não estacionários. Então, se os dados forem não estacionários, acabou o teste de Moran, e aí você pode partir para um outro tipo de análise. Bem, eu acho que era isso. O índice de Moran tem muito mais coisas, a gente poderia falar muito mais dele, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai deixando ele por aqui. E, conforme vai tendo visibilidade, a gente pensa em falar alguma outra coisa sobre o índice de Moran. Eu vou deixar alguns links na descrição, o link de um livro, acho que do professor Gilberto Câmara, que trabalha bem, explica muito bem essa questão do índice de Moran. E alguns outros links de artigos que tem por aí. Então, era isso. Até o próximo vídeo. Falou! Bem que vocês podiam também deixar um like, né? Deixa um like e comenta com a gente aí, para a gente saber como é que está o canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL